A cidade de Palmares, que é, podemos dizer, o polo maior da Mata Sul, viu-se atingida em cheio derrubadas centenas de casas e as águas provocaram grande destruição, cujos prejuízos ainda não foram adequadamente estimados. O ginásio municipal onde funcionava a faculdade integrada de Pernambuco, Facipe, não mais existe. A principal praça, a Praça Ismael Gouveia, sofreu grandes danos. Houve até perigo de ruptura da barragem do Prata, com repercussões potenciais negativas numa área ainda maior, vindo a prejudicar o fornecimento de água a vários municípios e ameaçando outras inundações. Em Amaragi, outro município da zona da Mata Sul, Catém de Cortês, o rio Siriaim repetiu danos idênticos. Foram tragados pelas águas o principal mercado e a Câmara Municipal de Cortês. Também duramente atingidas foram igrejas, fábricas, o comércio, deixando a população sem alimentos e, em alguns casos, até também sem medicamentos. O mesmo aconteceu em Barreiros, outra cidade litorânea de Pernambuco, privada de luz e água saneada. Há, assim, imediato período de epidemias com graves consequências para a saúde pública. Pode-se imaginar o sofrimento das populações do meu Estado, já que milhares de pessoas estão sem teto e passando grandes provações. As ferrovias e rodovias receberam outros graves danos. Mais de cinco quilômetros de trilhos foram desalinhados, prejudicando seriamente o tráfico de passageiros e cargas. Várias pontes foram atingidas, provocando, naturalmente, a interrupção do trânsito em rodovias federais, como o caso da BR-101, vital para as comunicações entre o Nordeste e o centro-sul do país. Ao percorrer suas principais capitais, nós verificamos que as rodovias, não somente federais, mas estaduais e municipais, estão também com grandes problemas que precisam ser imediatamente serem enfrentados. Isso está provocando a redução da atividade econômica em grande parte do Estado de Pernambuco, mas, sobretudo, na zona da Mata, Norte, Sul e, especialmente, na zona Sul. E venho aqui à tribuna, portanto, pedir providências urgentes por parte do governo federal. As chuvas prosseguiram ontem, danificando outras cidades, como Vitória de Santo Antão e, na Mata Norte, a cidade de Nazaré de Namata, sem contar já as cidades do Agreste, que também sofreram com as chuvas. A perda de 80% da população agrícola por recente seca aumentou consideravelmente, chegando a ameaçar seriamente a economia estadual. Na região metropolitana do Recife, vieram a sofrer os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Jabotão de Guararapes e Moreno. As chuvas danificaram o Recife pela zona norte, principalmente o bairro de Dois Unidos. Estenderam-se pelo Jardim São Paulo, que é outro bairro, Cordeiro e Torre. Até a central, a avenida Agaminon Magalhães, uma das mais importantes do Recife, foi atingida. Inclusive, as ruas dos bairros de Boa Viagem, Espinheiro e as avenidas Norte, Marcas Carenhas de Moraes e João de Barros, fundamentais para o tráfego do Recifense, e isso também nos faz vir aqui à tribuna para pedir providências urgentes para que sejam reparadas essas ruas, avenidas e estradas.